Em Maquiné, a alimentação escolar aumentou a aquisição de produtos locais para a merenda dos alunos. O contrato estabelecido pela Prefeitura e os agricultores do município garante, desde agosto e pelos próximos dez meses, a entrega de 600 quilos de alimentos frescos por vez para 11 escolas da rede municipal. O grupo também fornece para duas escolas estaduais. A oportunidade de venderem sua produção localmente, sem a presença de atravessadores, representa novas perspectivas de comercialização, como também é a forma de fazer acontecer o que a Lei nº 11.947 exige desde 2009, a compra de no mínimo 30% de alimentos produzidos pela agricultura familiar para a alimentação escolar de cada município. A gente tem passado um trabalhão para conseguir criar esse projeto, montar esse projeto, e a gente está conseguindo. Acho que o pessoal está de ver os resultados, eles estão felizes. O produtor está muito satisfeito. De primeira mão, assim como esse projeto está surgindo, é uma especialidade para o agricultor. Você já conhecia o programa de alimentação escolar? Eu já conhecia através de notícias, sabe? Mas quando me falaram aqui, daí eu comecei a me lembrar do que eu escutei na notícia e ia entrar no projeto. Antes a gente estava vendendo caixa para esses caminhões que pegam, mas agora com a merenda escolar, a maior parte vai para a merenda escolar. Como é que está sendo essa experiência de vender para a merenda? É boa, né? É uma renda a mais, o preço é um pouco melhor. Eu notei que o pessoal está animado, né? A intenção é aumentar o grupo, produção e a venda. Talvez montar a cooperativa, né? A expectativa da gente é sempre melhorar também, né? Nós queremos crescer também, mas assim crescer com saúde, né? Também que as crianças, os alunos que vão comendo a nossa merenda, dessa merenda da agricultura, né? Os produtos da agricultura que comem com saúde, né? Quem é que entregava nos colégios? Quem? Era os atravessador, né? Era o pessoal, o mercado, quem pegava licitação, ganhava e entregava tudo. Caia na mão deles, daí eles iam para o Ciasa, compram de tudo, preço pequenininho assim e vem aí e vende com preço desse tamanho. A ONG Anama tem apoiado na organização, assessorando este grupo desde o início. Assumiu a tarefa de coletar e entregar os alimentos enquanto uma nova solução é construída. Porque antes não tinha verdura para te fazer para eles comerem, nem assim, como é que a gente ia fazer uma couve refogada? Não tinha um bolinho que nem de couve-flor, que eles gostam bastante, também não tinha. Então dá para a gente criar, assim, umas coisas diferentes para eles comerem. E o que vocês estão achando dessa compra da agricultura familiar? Ah, eu estou achando ótimo. Porque pega a verdura mais fresquinha, né, Mara? Bem novinha, enquanto que às vezes a gente já, quando pega no mercado, pegava no mercado já vinha alguma coisa estragada. Nossa, eu estou achando ótimo. E a Samar? As crianças estão aceitando bem, estão gostando, estão se achando importante. Está dando uma ajuda para o agricultor, porque hoje o agricultor enfrenta várias dificuldades, principalmente o pequeno agricultor, para vender o seu produto, não é? E além de ele estar entregando na escola, ele está sendo, o produto está sendo valorizado. Eles estão conseguindo vender por um preço melhor, e isso vai ajudar o nosso agricultor a sentir estímulo em continuar na roça e a continuar produzindo. E vai se valorizar, porque ele está vendendo para uma escola, se não está o filho dele, pode estar o sobrinho, pode estar um outro parente, né? Ele vai gostar também, vai se sentir valorizado em relação a isso. Tu, no caso, tem filho na escola? Tem esse aqui, né? Esse pequenininho aqui, né? Está na creche, né? E ele está comendo as verduras e as frutas que o grupo está entregando. Come, come. Esse aqui come de tudo, né? Graças a Deus, né? Não nega nada, né? É. É bom de garfo. É bom de garfo, né? Escuta aqui, vocês sabem de onde que vêm essas verduras? Essas saladinhas que vocês comem todo dia? Como é que eu comi a minha? Quem é que sabe? Quem é que traz? Quem é que traz? Quem é que traz? O meu pai. O teu pai? Quem mais? Quem é que sabe? Meu pai. Eu procurei encontrar agricultores que tivessem responsabilidade da entrega desse produto. E que também estavam na luta há muito tempo. Eles procuravam entrar sempre de uma forma mais ecológica, trabalhar. Mas não tinham nenhum apoio, nenhum apoio técnico também, sabe? Então, estavam meio perdidos. E eu sei que eles estavam numa luta, numa batalha enorme há muito tempo pra melhorar. E eu acho que eles são os promissores. Eles é que vão divulgar. E eu acho que eles são os promissores que tivessem responsabilidade da entrega.